Olá trailerandos, tudo bem com vocês? Olá! Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre trailer e motorhome. Fica aí! Bom, a gente resolveu gravar esse vídeo porque toda semana eu recebo no Instagram, no direct ou então nos comentários Ah Ricardo, como é que é a diferença? Estou pensando em comprar um trailer, estou na dúvida se trailer é o motorhome Então a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas a diferença, o que você deve escolher? Obviamente a nossa opinião vai ser a respeito do trailer, porque nós temos o trailer e nós escolhemos o trailer por uma série de fatores Mas assista até o final, porque nós consultamos os nossos amigos que tem motorhome para saber o porquê eles escolheram o motorhome e não o trailer Bom, a primeira coisa que precisa ficar clara é a seguinte, quando a gente fala motorhome, você precisa entender que existem muitas diferenças Entre o que cada um pensa quando fala motorhome Existe desde a perua Kombi até o ônibus Super Ultra Master Blaster Passando pelas vans, então assim, a casinha junto com o motor que vai embora, que não puxa nada é o motorhome Mas existem diferenças entre elas, então a gente vai conversar, vai expor aí as diferenças Mas é bom que você tenha em mente que uma se encaixa num tipo de motorhome, outra se encaixa em outro tipo de motorhome Bom, então a primeira coisa que a pessoa precisa pensar antes de optar por uma coisa ou por outra é o tipo de uso que ela vai fazer Uma coisa é você pensar, sonhar e olhar o vídeo das pessoas que moram dentro do motorhome ou do trailer, que viajam pelo mundo, que ficam meses passeando pelos países Outra coisa é aquela pessoa que sai, que vai no fim de semana ou nas férias para um camping ou fazer uma viagem específica Então essas propostas têm que ser pensadas na hora de fazer uma opção Porque o uso de cada um deles, como a gente vai ver mais para frente, é diferente Então, no nosso tempo de veleiro tinha muita gente que comprava um veleiro de 45 pés Para dar a volta ao mundo Aí ia até a ilha lá na frente e voltava a fazer churrasco e voltava E voltava, então assim, você até pode ter um super, hiper, ultra, motorhome, um trailer super gigante, quinta roda, com varanda Agora, se você for fazer o uso de sair daqui e ir para o camping a uma hora de distância e voltar, talvez não seja isso que você precise Então é preciso observar o que é que você vai usar, que jeito você vai usar para poder optar Então, outra coisa que tem que ser pensada no tipo de uso, não é só a distância e tal É se você vai ficar muito tempo a bordo do seu equipamento ou se você vai ficar esporadicamente pingando de lugar em lugar, né? Tipo assim, ficando no camping, fim de semana, porque o camping traz todo o conforto, inclusive de banheiro, de chuveiro Então, coisa que você não precisa ter a bordo, se você for fazer, por exemplo, uma longa viagem, aí já precisa de uma estrutura um pouquinho melhor Que aí os equipamentos maiores vão oferecer É, se você vai fazer uma viagem onde você vai ter um uso misto Ah, vou fazer wild, vou ficar no camping, vou ficar em lugar sem estrutura nenhuma, vou ficar em local com bastante estrutura Essas coisas precisam ser pensadas Embora você possa ter um trailer ou um motorhome equipado, ele precisa ser pensado também Se eu vou fazer wild, ele precisa ser equipado de uma outra maneira do que aquele que vai espetar na tomada, né? Ou ter uma solução mista que te permita passar alguns dias no wild, bateria, placa solar, essas coisas Bom, uma diferença básica que você precisa pensar é no dinheiro imobilizado, que a gente chama Ou seja, quando você faz uma longa viagem de dois, três anos, você não vai precisar do seu carro para trabalhar Se você faz viagens mais de fim de semana ou de férias, você compra o trailer e o carro Enquanto o trailer estiver parado sem uso, você está usando o seu carro no dia a dia Para trabalhar, para ir fazer compra, para levar as crianças para a escola, enfim, né? Você usa o seu carro O motorhome, enquanto você não está viajando, ele vai ficar parado Então você vai gastar um dinheiro que ele não vai estar em uso Então essa questão também é uma questão a ser pensada dependendo do uso que você vai fazer Então, uma das vantagens do trailer é justamente a sua mobilidade, né? O trailer você chega no camping ou no lugar que você vai parar E aí você desengata ele do seu carro e você fica com o seu carro à disposição Para ir para lugares, por exemplo, mais esburacados onde o trailer não chegaria Você pode usar o seu carro para ir fazer compras numa cidade pequena, por exemplo, né? Não dá para entrar com o trailer, às vezes as cidades têm as foazinhas super estreitas, né? Que fica difícil a manobra O carro sozinho vai de boa, né? Então, essa é uma das vantagens do trailer, né? É, você chega no camping e você monta o acampamento Você abre o todo, você põe o tapete, você põe a mesa, você põe as coisas para fora Você tira as coisas do armário, você coloca em modo, vamos dizer, convívio, né? E se você faz isso com o motorhome, seja ele uma combi, uma van, um ônibus Quanto maior, pior Mas todos eles têm o mesmo problema E você chega com a conclusão de que acabou a água, acabou o papel higiênico Eu preciso ir até a cidade para comprar Você tem que recolher tudo ou então dar um jeito, né? Tem gente que tem moto, tem gente que arrasta um carro atrás do ônibus Enfim, pode ser uma solução Mas, de qualquer maneira, com o trailer você simplesmente pega o seu carro, vai e volta Agora não tem solução quando é para um lugar assim mais esburacado, mais wild, né? Que você precisa largar o seu equipamento e pode seguir de carro Num 4x4 ele chega praticamente a qualquer lugar, né? Você tem, por exemplo, uma van, você consegue pegar uma estrada de hippie Você consegue pegar um lugar mais, vamos dizer, menos asfalto Mas não tanto quanto uma 4x4, né? Então você pode, por exemplo, jogar uma barraca atrás Uma barraca de teto, uma barraca de chão mesmo, na caminhonete Ir até um ponto avançado, atravessar um parque nacional Pegar a buraqueira, acampar, passar a noite e voltar para o seu trailer O motorhome e a van, elas ficam um pouco mais limitadas nesse sentido Outra coisa a se pensar é o custo-benefício do trailer e do motorhome Por exemplo, para você ter um conforto, um tamanho de um trailer Para ter o conforto necessário O motorhome no mesmo tamanho, obviamente, é muito mais caro, né? Porque você tem que pensar que uma van depois vai para o caminhão, para o ônibus, o que seja Então, o trailer, como ele é um reboque Ele acaba saindo muito mais em conta pelo tamanho e o espaço que ele pode te oferecer É, se você entrar num trailer e ver Qualquer que seja o trailer, qualquer tamanho dele E ver o conforto, o espaço, o tamanho que você tem Para abrir os braços, para passar dois no mesmo corredor, o tamanho da cama Para você ter aquele mesmo conforto no motorhome O preço é exponencialmente maior Acaba sendo bem mais caro Outra coisa a ser pensada é o tipo da carteira de motorista que você tem Ou que você precisa ter para dirigir os diferentes tipos de equipamentos Então, por exemplo, se você quer um motorhome grande do tipo ônibus Você não pode dirigir com uma carteira B comum Se você tem um trailer, você até 6 mil quilos O conjunto do peso do seu trailer com a sua caminhonete Até 6 mil quilos Aliás, essa é uma questão polêmica Em tese, pela lei, até 6 mil quilos de reboque Mas tem guarda que fala que é o conjunto Mas não é não Até rebocar 6 mil quilos Mas de qualquer maneira, para dar 6 mil quilos É, é bastante grande o trailer que você precisa Não tem nem carro que puxe Mas aí a carteira É, a carteira de motorista comum, a B, que é a mais comum Ela é o suficiente para você rebocar o trailer Já para um caminhão pequeno, para um ônibus Você precisaria ter a carteira D, que seria a profissional Ou até aí, né Se for um reboque maior Eu precisaria ter até aí Então, essa é uma outra questão, né Você vê que habilitação você tem Que tipo de veículo você vai estar usando O que nos faz remeter a um outro tópico Que é a documentação Isso Porque dependendo da documentação do veículo Você pode ter problemas, né Como é que é isso, Diana? Explique para nós Então, porque o documento do trailer, por exemplo Antigamente, o pessoal classificava ele como reboque E ele tem que ser classificado como motorcasa, não é isso? É Então, se você está puxando um reboque E, na verdade, é um trailer Você pode ter problema O seu documento está errado E o guarda pode implicar com você A mesma coisa vale para os motorhomes Porque o cara tem um ônibus que foi adaptado Ele está classificado lá como ônibus E não como motorcasa Passageiro, motorcasa O cara que pega a perua Kombi Adapta o documento Precisa ser adaptado também Precisa de a vistoria Precisa de todos os trâmites legais Ah, inclusive a vistoria Eles fazem o teste, né De se ele está com o centro de gravidade Tudo isso tem que passar É um pouco complexo Então, essas questões precisam ser bem pensadas Tanto na compra de um trailer usado Os mais antigos Você vê o documento Tem um vídeo nosso que fala A gente conversou com o Marcos da Itutrailer E esmiuçou esse papo de compra de trailer usado Se você não viu, veja Dá uma olhada Vou deixar no card Para você ter uma ideia dessas coisas Desses problemas que podem acontecer Mas, voltando para o nosso tópico Trailer versus motorhome A documentação é uma coisa que é importante também Você levar em consideração Que tipo de conjunto você vai adquirir Uma outra questão É o lugar onde você vai guardar É aquela coisa Enquanto você está em viagem Tudo é lindo e maravilhoso Em tese, né Quando você volta Você precisa de um lugar para guardar E isso também vai variar Conforme o tipo de veículo que você tiver Trailer Você vai ter uma certa dificuldade Vai precisar de um certo espaço Van Pirua Kombi Ônibus Então você fala assim Bom, eu vou guardar isso aonde? Na minha casa Eu vou fazer uma garagem Vou pagar um estacionamento Qual é o custo de um estacionamento Para deixar um ônibus? É, eu moro em apartamento E aí? É, eu moro em apartamento Cabe? Eu tenho duas vagas? Não, posso alugar uma vaga Tem estacionamento aqui perto Tem um amigo que tem onde deixar Tem um terreno Tem um sítio no interior Eu deixo lá Enfim, essas coisas também Precisa ser levadas em consideração Outra coisa a se levar em consideração É o custo de manutenção Do seu equipamento, né Então você imagina Qual é o custo de manutenção De um ônibus, né É, toda a parte de motor De freio Isso tem que ser revisado Suspensão, lataria Isso tem que ser revisado Direto, né Porque afinal de contas Ele está te transportando, né Enquanto que no trailer Ele é simplesmente um reboque Então as partes que são propensas a dar problemas São muito menores, né Então, pá A gente tem que ver pressão de pneu Tem que ver calibragem Tem que ver se as mangueiras estão em ordem Mas é muito diferente De você ter que... Você não está em cima dele, né É Se ele der um problema Você não está em cima dele Você está arrastando E outra, né Se der um problema Você desengata e resolve É, você encosta De qualquer maneira A quantidade de manutenção É muito menor num trailer Pensando a longo prazo Ao longo do tempo Do que qualquer outro veículo, né O veículo que você está puxando O seu trailer É um veículo normal Você sabe a manutenção dele Um veículo Tipo uma van Uma piruacombi Que não foi feito Para esse tipo de uso Ele vai acabar Tendo uma manutenção Um pouco Tem que ter uma manutenção Um pouco mais cuidadosa Porque ele está levando Uma sobrecarga Ele está tendo um uso Que não foi exatamente Aquele específico O ônibus A mesma coisa Grandes É o que a gente falava, né Quando tinha veleiro Grandes veleiros Grandes problemas Então você tem Essa proporcionalidade De manutenção E de cuidados Que você precisa ter De acordo Com o tamanho E com o tipo De veículo É assim Principalmente Se você é do tipo De pessoa que só usa Nas férias Ou de fim de semana Você imagina um carro Parado durante seis meses Para você ir usar Nas férias O tipo de problema Que pode dar De coisas entupidas De diesel acumulado Com água no diesel Uma troca de óleo De um ônibus Uma troca de óleo De uma van Uma troca de óleo De uma piruacombi E uma troca de óleo De trailer Que não existe Então são essas coisas Você tem o carro Tudo bem Você vai fazer a troca do carro Tem Mas são coisas diferentes O carro eu uso Como eu falei No tópico lá atrás A gente usa No dia a dia É o meu carro Eu mesmo que eu não tivesse trailer Eu precisaria usar O cara que tem uma piruacombi Provavelmente Ou uma van Provavelmente ele tenha Dois veículos Para fazer isso O de viagem E o do dia a dia A menos que ele use No dia a dia dele O veículo de passeio dele E uma outra questão É o consumo Você pegar um ônibus Ele vai consumir Três, quatro, cinco Litros de diesel Por quilômetro Por quilômetro O nosso Nossa caminete S10 Ela gasta aí Dez Oito Entendeu? Por quilômetro Então Existem os intermediários ainda As vans gastam um pouquinho Menos Mas né Esses são os extremos Você tem que Se atente ao consumo Tem a questão do pedágio também De acordo com o número de eixo De roda De rodado duplo E de tamanho também O ônibus paga muito mais pedágio Do que uma van Do que uma Kombi É Tem van com rodado duplo Tem van com rodado simples Porque não é só o eixo O rodado Se você tem Quatro pneus atrás E dois na frente Ela também É considerada rodado duplo Traz muito mais segurança No caso de estourar um pneu De uma van Um ripio No meio do nada Mas Tem o seu custo Então essa Essa também é uma escolha Do tipo de equipamento Que precisa ter Então Outra coisa Se pensar É Ainda relativa A documentação É o valor do IPVA O reboque Ele não tem IPVA A gente paga só O seguro obrigatório Que é um valor bem pequeno E O carro Do motorhome Dependendo do tamanho O IPVA É proporcional Ao tamanho E é bem caro É bem caro É bem caro Então dá uma pesquisada Se você vai escolher o motorhome Veja o tipo de motorhome Depois pesquisa o IPVA Que ele paga Para ver o custo anual Que você tem Que o trailer Acaba não tendo Agora Acho que independente De tudo isso É uma questão de sonho Claro É uma questão de poder aquisitivo De realizar o seu sonho Então acho que não tem O certo ou o errado Não existe O melhor O pior Tudo vai depender Do que você vai querer usar Do que você sonhou Para você Você pode Ficar Que nem o cara do veleiro Que comprou um veleiro De 45 pés Equipado para dar volta ao mundo Se ele fizer um piquenique Ali na ilha da frente Mas estiver feliz Está ótimo Está feliz Então passando um avião Que beleza Então o que a gente quis Passar para você Nesse vídeo São os parâmetros Que você deve considerar Para fazer sua escolha A sua escolha Obviamente é pessoal Claro Não acho que existe O certo ou o errado Nós optamos pelo trailer Porque a gente Se apaixonou pelo trailer Porque a gente Achou que para o nosso uso Ia ser melhor Nada impede também Que daqui a alguns anos A gente resolva Que agora A gente quer um motorhome Que a gente vai morar A gente vai sumir pelo mundo E não quer o trailer Enfim Cada um é cada um É isso Bom Uma outra questão Em relação ao motorhome A van Dependendo do tamanho É o local Do estacionamento Então Nós tivemos Por exemplo Em Poços de Caldas E ali em Poços de Caldas Pelo Ioverlander Tinha um local Que é o centro De informações turísticas Que fica numa estaçãozinha De trem antiga Super bonitinho No centro da cidade E marcava Como local possível De estacionar Apernoitar Com algumas facilidades Aí nós fomos visitar A gente estava no camping Deixamos o carro no camping Mas nós fomos visitar Pelo fato de ser uma estação de trem E pegar as informações turísticas Chegamos lá Era um estacionamentinho Com aquelas vagas Na diagonal Que cabiam o carro Então Pode parar Pode Mas no máximo Uma van Ia caber lá Um trailer Não ia caber Um motorhome maior Não ia caber Um ônibus Muito menos Nós encontramos uma combi Lá De cabra estacionada Tinha uma combinha lá Então Essa questão do estacionamento Quando você viaja E passa por cidades Pequenas Vai fazer a Patagônia Passa por diversas cidades E dorme No centro ou no nordeste Dependendo do tamanho Você tem maior ou menor Dificuldade Ou até impossibilidade De estacionar Dependendo do tipo De veículo Que você tem Uma outra questão Interessante é a seguinte Se você precisa De alguma coisa No interior Ah A esposa resolveu Que ela está apertada Para ir ao banheiro No trailer Você vai precisar Arrumar um local Adequado Para parar Adequado Que eu digo assim Um acostamento Com tamanho suficiente Ou um recuo Ou mesmo um posto Algum local Que você possa parar Descer do carro Para usar o banheiro No motorhome não Você simplesmente Diminui a marcha No motorhome Que tem a banheiro Você diminui a marcha A pessoa sai do banco Vai até lá Usa o banheiro O carro andando E resolve numa boa Embora não seja bem Não pode ser o motorista Adequado Não pode ser o motorista Você troca Bom Como a Diana falou no começo Nós vamos ver agora A gente conversou Com pessoas Que são donas De motorhome E Que eu pedi A opinião delas Para que a gente Não ficasse só Com a nossa opinião Eu anotei aqui Vamos ver o que Cada uma delas falou Então Nosso amigo Marco Mota De Pelotas É Marco Um abraço Ele tem uma van Ele falou que gosta É gosto pessoal Ele acha que o trailer Era ruim Porque era complicado De puxar Que balançava muito Mas com o tempo Viu que isso é de gosto Tem um bug E ele puxa engatado Em distâncias Não muito longas Então Ele usa a van E tem o bug Para ir para os lugares Ele mora em Pelotas Eventualmente vai lá Para Capila Vai para lugares assim Puxa o bug dele Ele tem a mobilidade Para passear E bug Enfim É uma das possibilidades Então essa é a opinião Do Marco Depois eu falei Com o Rúnior Nosso amigo Júnior Júnior Luciano Do Expedição Sem Rumbo Obrigado Júnior Eles tem uma van Também Eles fizeram uma viagem Até a Patagônia Agora estão reformando A van deles Depois da viagem Fizeram uma live Bem legal Deu uma procurada No Facebook Live Expedição Sem Rumbo Eles contaram Bastante coisa E o que o Júnior Falou é o seguinte A diferença é a mobilidade Para ele O Motorhome É compacto Numa coisa só É mais prático Para quem viaja direto Com poucas paradas Parar em vaga de carro Dormir na rua A questão do vento Estrada com o ripio Para ele puxar o trailer É pior Ele estando em um carro Só na van É melhor Para entrar em balsa Para fazer esse tipo De coisa mais radical Vamos dizer assim Mobilidade e segurança Já está dentro da casa Da porta fechada Sem ter que sair Então se você está Dormindo na rua Você tem duas coisas Vamos dizer Que você Se você está dentro do trailer Está preocupado com o seu carro Se você está no carro Precisa sair Você precisa passar por fora Na van você já está lá dentro Tranca a porta E você fica lá dentro Essa foi a opinião Do nosso amigo Rúnior Valeu Júnior Valeu Luciano Beijo Depois Eu conversei com o José Gentil De Brasília O José Gentil É um caso interessante Porque ele tinha O motorhome Aí ele vendeu O motorhome E comprou O trailer Então uma opinião legal De quem Já teve um E tem agora o outro Agora ele está com o trailer Ele chegou à conclusão De que a praticidade De não precisar Desmontar o acampamento Para fazer as coisas Com o carro Foi o que fez ele optar E gostar mais do trailer A essa altura Então claro Isso vai variando Com o tipo de pessoa Com a idade Que a pessoa Borboletou E o tipo de uso Que a pessoa vai fazer Como a gente falou Logo no começo Então assim Cada um tem a sua opinião Como vocês viram E é isso aí Bom gente Antes de encerrar o vídeo Só um adendo Sobre a dirigibilidade Muita gente Questiona Fica com medo Ah Ricardo Dirigi o trailer Como é que é Eu tenho medo Fico com receio Eu estou pensando No trailer No motorhome Mas o trailer Me impede Por causa do medo De dirigir Besteira pura Não tem esse medo Se você tiver Um conjunto equilibrado Um carro Com motor Suficiente Para puxar O trailer O trailer Em boas condições De uso Revisado Legalzinho É como dirigir Um carro velho Capengando Ou um trailer Velho capengando Sem revisão Ou um conjunto Carro trailer Equilibrado Não tem o menor problema Primeira vez que eu dirigi Foi quando eu fui pegar O trailer Depois da compra O Marcos O Marcos do Etootrailer Me deu um curso Uma volta no quarteirão Primeiro ele deu Uma volta no quarteirão E falou Olha Presta atenção Como é Passe aquilo Aquilo Outro Agora vai você É a mesma coisa Não tem nada A gente tem a impressão Que você precisa abrir A curva Para fazer Nada disso Onde passa o carro Passa o trailer É absolutamente A mesma coisa É mais comprido Fora isso É muito tranquilo A frenagem É um pouco Mais lenta Do que Você não pode Meter o pé E cantar o pneu Que é coisa Que você não faz Normalmente com o carro Mas é muito Muito tranquilo Não tem absolutamente Nenhum problema Então se o seu receio É esse Esquece Porque isso aí Não deve contar Na sua escolha É muito tranquilo Pergunte para quem Tem treira Para outras pessoas Se você for se interessar O dia que você for Dar uma olhada Para comprar Dá uma perguntada Uma conversada E você vai ver Que todo mundo Fala a mesma coisa A dificuldade A grande dificuldade É fazer manobra de ré Isso aí é um pouco complicado Mas com o tempo Você aprende Você não vai Se você tiver uma garagem Em casa E for obrigado A colocar de ré Como no meu caso Uma semana eu aprendi Entendeu Você Conforme vai usando Você vai se acostumando É a única dificuldade Normalmente os campings Tem vagas grandes Você consegue Manobrar várias vezes Você está mais relaxado A única dificuldade É essa Agora dirigir em estrada Puxar o trailer Instabilidade Pêndulo Isso é bobagem Não acontece Se você Respeitar as normas Respeitar a capacidade De carga do trailer E dirigir a 80 90 km por hora Que é a média recomendável Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Para receber as notificações Gente, se inscreve no canal Se você está vendo Esse vídeo Ficou curioso Com o tema É um canal Que só fala de trailerismo Muita gente assiste E acaba não se inscrevendo E a gente gostaria Que você se inscrevesse Afinal de contas Porque Ajuda o canal a crescer Tá bom? E a gente se vê Trailerando Por aí Tchau Tchau